Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A tua glória é que te conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que escondem o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Do santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Graças a Deus Muito boa noite Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas Abundantemente em nome Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Muito boa noite a todos Que estão chegando nessa transmissão Estamos aqui no monte Estou aqui com o Senhor Ademar Com a Dona Aparecida E viemos trazer aqui no monte Os lenços do dia do trabalhador Como nós havíamos Determinado que estaríamos aqui em cima E aqui está os lenços Que as pessoas pegaram no domingo No dia do trabalhador E secaram o seu suor Aqui está o suor do seu trabalho Aqui está o suor de todo o seu esforço Como a Bíblia diz Do suor do seu rosto Comerás, feliz será E tudo tirar bem E nós vamos orar Pedir a Deus Para que Deus venha fazer Com que tudo na sua vida Venha dar certo Que você venha ser feliz No seu trabalho Na sua casa Na sua família Em o nome do Senhor Jesus Trouxe também a água Que nós vamos entregar Nesse domingo Uma água que vai ficar aqui em Ascurra E a outra água Que vai para Indaial Vamos entregar o cálice Das águas tranquilas E você vai beber dessa água Nesse domingo Às sete da manhã Aqui em Ascurra E às nove da manhã Nove e meia da manhã Em Indaial Nós vamos realizar uma oração E eu quero que você prepare aí O seu copo com água Prepare aí também Sua peça de roupa Documentos Nós vamos determinar uma bênção Na sua vida em nome de Jesus Olha só que bacana Final de tarde A gente consegue ver lá no fim O sol descendo Que bonito Uma paisagem muito bacana Aqui do monte Nós podemos presenciar A maravilha que é Deus Esse Deus é maravilhoso Eu estou com a Bíblia aqui No livro de Salmos Capítulo 35 Eu vou aproveitar a luz que está aqui Salmos 35 Diz assim Castigo dos adversários Quando você serve a Deus Você não tem que querer Fazer justiça com as próprias mãos Porque você tem um Deus Para te cuidar Para te zelar Para te proteger Pois ele é A nossa força A nossa fortaleza Então ele diz Davi né O salmo de Davi Diz assim Contende Senhor Com os que contende Comigo Peleja Contra os que contra A mim pelejam Embraça o escudo E o bloqueio E ergue-te Em meu auxílio Então Davi está dizendo Senhor Que o Senhor Venha contender Com quem está contendendo Comigo Que o Senhor Venha lutar Com quem está lutando Comigo Que o Senhor Venha colocar Os meus inimigos Que tem se levantado Seja Senhor O meu auxílio Seja o meu escudo Seja Aquele que vai Bloquear Toda investida Do mal Em nossa vida E é assim Que nós Nos sentimos Quando sabemos Do Deus Que nós temos Deus Ele diz Serei amigo Dos teus amigos E inimigo Dos teus inimigos Então Deus Ele vai lutar Por você Contra essa força Do mal Contra esse problema Seja um problema Na saúde Um problema financeiro Um problema na família Esse problema Ele passa a ser De Deus Quando você coloca A sua vida Nas mãos de Deus E confia nele E ele diz Versículo 3 Impunha a lança E reprime O passo Aos meus perseguidores Dize a minha alma Eu sou a tua salvação Então Davi está falando Senhor Fala para a minha alma A minha alma Ela precisa ouvir a tua voz Que o Senhor É o meu salvador Olha Talvez você está achando Que você está sozinho Que você está Desamparado E Deus está dizendo Olha Eu sou o teu salvador Eu sou o que cuida de você Eu sou o que protege Sou eu que luto Sou eu que luto Por você E Davi disse Senhor Fala para a minha alma Fala para a minha alma Que o Senhor É o meu salvador Davi Ele precisava ouvir Talvez Você está precisando Ouvir isso E Deus nos trouxe Aqui no monte Está aqui A dona Aparecida O seu Ademar E nós viemos aqui em cima Para dizer Olha Deus é a tua salvação Deus Ele é A saída O escape Para todos os problemas Que você vem passar E ele diz assim Dizes a minha alma Eu sou a tua salvação Sejam confundidos E cobertos de vergonha De vexame Os que buscam tirar A minha vida A Bíblia fala Envergonhado E confundido Serão todos aqueles Que se levantarem Contra você E aqui Davi diz Senhor Faz eles passar vergonha Faz esse diabo Essa maldição Passar vergonha Mostre a tua grandeza Mostre o teu favor E é esse Deus É esse Deus Que Davi Falava Orava Pedia a ele Que nós estamos aqui no monte Pedindo agora E vamos orar por você Nesse momento Agora lembra Deus ele vai lutar A sua luta Deus vai guerrear A sua guerra Deus vai fazer com que Os passos dos seus inimigos Venham diminuir contra você Talvez Eles estão em cima de você Mas Deus vai fazer eles diminuir Deus vai fazer eles a ponto de parar E serem envergonhados E Deus vai dizer Na tua alma Pra tua alma Eu sou A tua salvação Deus é a nossa salvação Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus E nosso Pai Ó Deus Em nome do Senhor Jesus Eu te louvo Te agradeço Eu te glorifico Ó Deus E te exalto Pois tu és o nosso Deus Tu és Senhor O meu refúgio A minha fortaleza Digno é o Senhor De toda honra E toda glória Nós não temos outro Deus A quem buscar Nós não temos outro Deus A quem clamar Que de pronto nos atenderia Por isso meu Pai Nós viemos aqui em cima No monte Buscar a tua face Como a tua palavra diz Elevo meus olhos Para os montes De onde me virá O meu socorro O meu socorro O nosso socorro Ele vem do Senhor Então vem agora meu Pai De encontra A vida de cada pessoa Senhor estende As tuas mãos Poderosas Peleja meu Pai Contra aqueles Que pelejam contra nós Senhor toca Para remover Essa doença Essa enfermidade Que vem assolando A vida deste homem Dessa mulher Ah Senhor meu Deus Em o nome do Senhor Jesus Dá ordem aos teus anjos Nesse momento Meu Deus Para visitar cada pessoa Aonde quer que esteja chegando Essa oração Que chegue também O teu poder Que chegue também Meu Pai A tua luz Que venha a brilhar E as trevas Venham ser arremovidas Arrancadas Da vida dessa pessoa Meu Deus Em o nome do Senhor Jesus Aqui nas minhas mãos Meu Pai Estão os lenços Com o suor Do teu povo Aqui está o lenço Meu Pai Que essa pessoa Levou para o seu trabalho E durante o dia Ela secava o seu rosto Meu Deus Secando ali o suor O cansaço A fadiga Meu Deus Crendo que ela vá bem Em tudo o que ela fizer Que ela venha prosperar Em tudo o que ela tocar Meu Deus Que ela venha ser feliz Em toda a sua vida Em o nome do Senhor Jesus Meu Deus Consagra Abençoa Meu Deus A vida de cada pessoa Que está sendo representada Por esse suor Cada suor Que tem aqui Meu Pai Há um DNA Há uma pessoa Meu Deus Que acredita Que confia no Senhor Por isso Meu Deus Ela trouxe de volta Esse lenço Meu Pai Para que o suor Dela estivesse aqui em cima Ela não pôde estar aqui Mas o suor dela Está aqui Meu Pai Sendo representado Por ela Então eu te peço Meu Pai Se essa pessoa Que deixou o suor Dela aqui Era doente E enferma Meu Deus Vivendo abaixo De remédios Que o Senhor Venha curar Essa pessoa Que o Senhor Venha prosperar Essa criatura Meu Deus Em o nome Do Senhor Essa pessoa Tem derramado Suor Para levar Uma vida Melhor Meu Pai Então honra Meu Deus Honra a fé Do teu povo Em o nome Do Senhor Jesus Eu te peço Manifesta O teu poder Manifesta Meu Pai A tua grandeza Na vida De cada pessoa Em o nome Do Senhor Jesus Meu Deus Consagra aqui As águas Águas essas Meu Pai Que representam As águas Tranquilas Uma dessa Vai para Endaial Uma fica em Escurra E as pessoas Vão beber Dessas águas Que aqui no monte Meu Pai Nós consagramos Elas irão Tomar o cálice Das águas Tranquilas Meu Deus Se essa pessoa Anda atribulada Angustiada Meu Deus Talvez revoltada Por causa De uma situação Que ela seja Curada Meu Pai Que ela receba Vida Que ela receba Paz A tranquilidade Que excede Do trono De Deus Em o nome Do Senhor Jesus Meu Deus Amarra O principado Amarra O potestade O espírito Dominador As forças Espirituais Do mal Que tem agido Na vida Do teu povo Em o nome Do Senhor Jesus Eu te peço Alcança Meu Deus Cada pessoa Que acompanha Essa oração Agora Que ela seja Curada Meu Deus Dessa doença Que ela seja Liberta Dessa miséria Desse vício Maldito Do crack Da cocaína Da maconha Sim Meu Deus Em o nome Do Senhor Jesus Eu te peço Estende As tuas mãos Poderosas Pois tu és O nosso Deus Nós te louvamos Nós te glorificamos Santo és tu Oh Deus Maravilhoso Viemos Meu Pai Para aclamar Viemos Para buscar A tua face Mas também Para dizer Tu és O nosso Deus Tu és O nosso refúgio A nossa fortaleza Bendito seja O teu nome Consagra A nossa vida Consagra O nosso falar Consagra O nosso olhar O nosso tocar Meu Deus Que saia A virtude Da nossa vida Para a vida Daqueles Meu Pai Que necessitam Do teu poder Da tua unção Em o nome Do Senhor Jesus Nós te adoramos Louvado E exaltado É o teu nome Santo 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 És tu Oh poderoso De Israel Abençoe Meu Deus O seu Ademar Abençoe A dona Aparecida Abençoe O seu Jair Meu Pai Dá ele saúde Cura Meu Deus Dá ele força Dá ele ânimo Em o nome Do Senhor Jesus Eu te peço Abençoe Meu Deus A dona Salve Abençoe Meu Deus Cada pessoa Que se encontra Doente São tantos Os pedidos De orações Meu Pai Que chegam Até nós E o Senhor Conhece cada um O Senhor Conhece cada pessoa Visita Meu Deus O netinho Do Pinheiro Que se encontra Com a bactéria Que o Senhor Que o Senhor Venha anular Essa bactéria Dá ele a vida Dá ele a cura A libertação Em o nome Do Senhor Jesus Pois eu te peço Meu Pai Em o nome Do Senhor Jesus Abençoe Abençoe esse ministério Meu Pai Abençoe esse ministério Os membros Abençoe os dizimistas Abençoe Meu Pai Cada pessoa Que faz parte Desse projeto Desse trabalho Levanta obreiros Levanta evangelistas Levanta pastores Levanta homens De guerra Mulheres de guerra Meu Pai Em o nome Do Senhor Jesus O trabalho É muito Mas os trabalhadores Ainda são poucos Então Meu Deus Eu peço Ao Senhor Da Seara Envia Trabalhadores Envia Trabalhadores Para essa Seara Meu Pai Em o nome Do Senhor Jesus Para que venha Unir a sua fé Com a nossa fé Em nome Do Senhor Jesus Pois eu entrego Meu Pai A vida De cada pessoa Que me acompanha Nos acompanha Agora Meu Pai Através Dessa transmissão Que o Senhor Visita essa pessoa Meu Pai E aqui do monte Sai o teu poder O Senhor sabe Meu Pai O que essa pessoa Precisa Consagra esse copo Com água Coloca nessa água O teu poder A unção de cura De libertação E quando essa pessoa Beber dessa água Que ela seja Seja curada Que ela seja Liberta Que ela seja Livre Meu Pai Em nome Do Senhor Jesus Nós vamos descer Daqui Meu Pai Na certeza Da vitória Do teu povo Meu Deus Em o nome Do Senhor Jesus Eu te peço Assim como Moisés Ele levantava as mãos E o povo Vencia Meu Pai Assim também nós Levantamos As nossas mãos Meu Pai Aos céus Que o Senhor Venha dar vitória Ao teu povo Dar vitória A nação escolhida Beba dessa água Em nome de Jesus Eu tenho certeza Que desse lugar Saiu poder Para a sua vida Está aqui Já consagramos O teu suor Está aqui Apresentamos O teu suor Para Deus E tudo vai bem Na sua vida Agora Você vai ser feliz Você vai ser feliz No seu trabalho Você vai ser feliz Na sua casa Na sua família Em nome de Jesus Aqui está As águas tranquilas Que nesse domingo Eu vou Entregar Todas as pessoas Se você é aqui Da sede Às sete horas Da manhã Você vai beber Dessa água Se você é De Indaial Às nove e meia Da manhã Eu vou entregar Essa água Para você Eu desafio Eu desafio Deus não tocar Na sua vida Em nome de Jesus Eu estou aqui Com o senhor Ademar Estou aqui Com a dona Aparecida Né Deixa eu botar Aqui mais pertinho O difícil Aqui sabe o que É levantar Depois de ficar joelho Porque Estamos jovenzinhos Né senhor Ademar Nós estamos jovenzinhos Ainda Rapaz Gente Olha só Que maravilha Olha Olha que lugar bonito Olha só Que lugar bonito Que maravilha Olha só O Como é que chama Agora É a aurora Né É alvorada É alvorada É Você que está aí É alvorada Ou é a aurora Né Olha lá que bacana Bom É o cair do sol Né É O pôr do sol Né Mas Olha que bacana Olha que lindo É aqui Eu falava para a dona Aparecida Olha a dona Aparecida Estrelada Olha só que maravilha Olha Olha para os céus E conta as estrelas Se é que tu podes Assim será a tua descendência Assim será a nação Escolhida de Deus Assim será essa nação Essa igreja vai crescer De uma forma tão grande Tão grande Eu falava para a dona Aparecida E o senhor Ademar Aqui começou A nação escolhida de Deus Aqui nesse monte E aqui Deus confirmou E confiou esse trabalho Na minha mão E hoje não na minha Mas nas nossas mãos Pessoas como a dona Aparecida Seu Ademar Seu Gilberto Seu Jair Dona Salve Fábio Vanessa Adeiane Seu Vani Dona Alessia Se eu começar a falar aqui Eu vou pecar Porque eu vou esquecer O nome de muitas pessoas Mas todos vocês Fazem parte desse projeto Sabe Deixa eu falar uma coisa para vocês Ande com quem sonha O mesmo sonho que você tem Ande com pessoas Que apoiam o teu projeto Ande com pessoas Que tem a mesma fé Que tem o mesmo espírito O mesmo sentimento Que é De buscar Deus Salvar vidas Amém Olha, hoje nós passamos Um dia bacana, não é, senhor Ademar? Hoje passamos um dia bem bacana Começamos cedo trabalhando Fizemos lá o concreto Das colunas da nossa igreja E ali vai ser o celeiro de almas E estamos felizes Olha, muito felizes Cansado, podemos dizer, né? Muito cansado Mas O cansaço não é Sabe, não passa Porque a alegria de servir a Deus É maior do que o cansaço É maior, hein? É maior, né, senhor? É, rapaz Hoje foi uma maravilha Um dia maravilhoso Por isso que eu digo Que essa nação é diferente Esse povo Esse povo é o povo escolhido Não que nós escolhemos Não que nós sejamos melhor Mas Deus escolheu nós assim Deus nos escolheu Para fazer a diferença Segura para mim se eu der uma Isso Deixa eu ver aqui Quem é que está com a gente aqui Vamos ver aqui Rapaz, agora nós vamos Descer daqui Abençoado Dona Salve Paz, Dona Salve Deus abençoe a senhora Seu Jair Toda a família Em nome de Jesus A Dona Eliana Paz, Dona Eliana Dona Eliana foi minha obreira Lá em Campo Largo Deus abençoe, Dona Eliana A senhora Toda a família Que acompanha a gente Sempre aqui Em nome de Jesus Seu Gilberto Paz, seu Gilberto Olha Estamos orando pelo senhor Tá bom Em nome de Jesus O senhor é uma benção De Deus Na nossa vida Nosso ministério Agora Eu não sei se foi uma fofoca Do bem ou do mal Mas me fizeram uma fofoquinha Aqui Seu Gilberto Que parece que ontem Parece que ontem Teve uns comes e bebes Na facção E parece que o senhor Andou exagerando Os docinhos Confirma isso aí Procede isso aí E se procede Por que não me convidou Pra ir junto Tava bom Você deu mais Tava bom Amei Glória a Deus Olha E me convide Se não Jesus está vendo Deus abençoe Senhor Gilberto Em nome de Jesus Será uma benção de Deus Glória a Deus Eu tomo posse Junto Ao propósito O senhor se lembrou de mim Amém Minha esposa está aqui Rapaz Que Deus abençoe Oi Luana A Luana Eu tenho um fã Eu tenho mesmo Mas eu tenho um fã A Luana é meu fã Luana é fã Luana Deus abençoe Beijo A dona Sandra Rapaz Dona Sandra Que Deus abençoe a senhora Toda a família A Júlia Que Deus abençoe a senhora O Tales Em nome de Jesus A dona Sandra Diz boa noite Amém Meu irmão Márcio Dono do circo lá Olha aí Olha aí Falei dele agora pro senhor Tá falando dele aqui agora Vou passar pro senhor depois Deus abençoe aí o povo do circo Partagem Em nome de Jesus Estão lá em Concórdia É isso? Concórdia Que Deus abençoe aí O trabalho A dona Mara Regina Que Deus abençoe a dona Mara A senhora E toda a família A dona Nilza A dona Nilza Que Deus abençoe Em nome de Jesus Rapaz Cheguei Traz cuca Olha Dessa Silvani Eu não sei Eu não sei Se aqui Fica o sítio Do pica-pau Amarelo Mas se eu achar Eu não levo só a cuca Mas levo também O Visconde Sabugosa Eu levo A Emília É Silvani Deus abençoe Silvani Em nome de Jesus Olha gente Que Deus abençoe A vida de vocês Domingo Domingo Não se falta na igreja Se eu estiver Deu risada Domingo Não se falta na igreja Domingo É dia de adorar a Deus Dia de buscar a Deus Se você é de Ascurra Vem para a sede Sete horas da manhã Se você é de Indaial Nove e meia da manhã Em Indaial Fábia Vanessa Que Deus abençoe Nossos obreiros aqui Da sede Em nome de Jesus Silvani Nosso obreiro Lá de Indaial Dona Deiane Dona Leci Dona Leci está lá nos Uruguaios Agora Dona Leci agora virou gringa Agora Não sei se ela volta para o Brasil Que Deus abençoe Em nome de Jesus E esperando vocês amanhã Em nome de Jesus Está bom? Venham buscar a sua benção Amanhã Quero abençoar todas as mães Que hora vai ser? Sete horas da manhã Em Ascurra E às nove e meia Indaial É isso aí Está vendo? Preparando homens e mulheres de Deus Porque é isso que Deus quer Levantando homens e mulheres de Deus Que vão fazer parte dessa obra E está aí Sra. Demar Dona Aparecida Já entendeu o recado de Deus Gente Uma boa noite a todos Olha Dona Aparecida Dá uma boa noite para a turma aqui Boa noite e a paz para todos Deus abençoe gente Nós vamos descer porque Está quase escuro aqui em cima Até mais Até amanhã Em nome de Jesus Tchau, tchau Tchau